E aqui nós temos então o Siripatola AZ2, que é um padrão de mosca bastante interessante, utilizado para água doce ou água salgada e o seu shape de carapaça como também o material que eu assim utilizei para fazer não só a carapaça como também as patinhas. Aí o Siripatola encarando a câmera aí, para aqueles que assim prestigiam o meu canal, o Siripatola é um padrão de mosca bastante legalzinho, tem lá seus movimentos sutis e erráticos das perninhas, das garrinhas. Mas ele tem um shape todo característico de um crustáceo de água salgada, mas dá para a gente colocar também para água doce. Ou seja, temos então a sua carapaça característica como shape, a parte de baixo mais ovalizada aqui, de forma que vai trazer o lastro sempre nessa posição e a parte de cima também com uma altura. Os olhos, então assim, proeminentes, como os de os caranguejos do Siris, no caso eles já expostos, porque o Siris recolhe os olhos. Quando assim sofre ataque, ele recolhe os olhos. Muito bem. Nós temos então o antirrosco, que é um sistema que protege a nossa mosca por trabalhar rente ao fundo ou arrastando no fundo. E nós vamos então detalhar os materiais que eu utilizei, que estão aqui em cima da mesa, como também três padrões de carapaças para assim usarmos em nossos crustáceos, tá? Sejam de água doce ou salgada, vocês podem se utilizar. Vai como dica de atado aí, inusitada, materiais que talvez vocês jamais pensariam em utilizar para assim fazer uso de carapaças. Muito bem. Tudo começa, então, escolhendo um padrão de semente de oliveira ou semente de azeitona, tá? Que é a mesma coisa. Nós selecionamos, então, um padrão que esteja condizente com o tamanho do anzol que nós vamos usar, tá? Então, que tipo de anzol eu estou usando nesse padrão de mosca? O I de gape, e eu vou adaptar o meu anzol de acordo com o meu lastro aqui. Se eu botar um anzol muito grande e um lastro muito pequeno, ele não vai fazer a ação de lastro. Se eu botar também um anzol muito pequeno e um lastro muito pesado, também não vai ter. Então, a gente tem que tentar conciliar aí. Eu vou explicar para vocês. Vocês podem observar, então, que a semente, ela foi, então, cortada nas laterais e teve que fazer um furo para poder entrar o anzol, tá? Aí, ó. Então, a gente vai fazer um furo aqui no meio do caroço e alargar um pouco o furo de um lado e do outro para ele ficar um furo achatado para poder conseguir passar o olho do anzol. Depois que esse furo ter terminado, nós vamos, então, eliminar essas extremidades aqui do caroço. Com uma serrinha ou passar numa pedra de afiar ou nos meril, nós desgastamos um pouco. Tiramos a parte vegetal desta carapaça, né? Que seria a parte interna onde ela tem a semente, né? Isso aqui é uma carapaça para proteger a semente. E, assim, vamos reservar os olhos do nosso crustáceo. É feito com pistilo de flores artificiais. É mais fácil da gente, assim, ter esses olhinhos já compostos. Mas, aqueles que não acharem, então, isso à venda, em lojas especializadas de armarinho ou destinadas para esse fim de criação, de elaboração de flores artificiais, nós podemos, então, com um fio de nylon, né? Com um fio de nylon, uma miçangazinha, a gente cola com cola de cianoacrilato, tá? Coloca lá um pinguinho de cola, Sela lá a nossa miçanga. Se não encontrar a miçanga desse modelo aqui, ó, oval, tá? Pode ser arredonda também, não tem problema. Finalização, a gente pode finalizar com resina UV da Pescarte para dar uma robustez maior e não sair a miçanga da extremidade do fio de nylon. O fio de nylon a gente pode usar de 0,25 até 0,60. Fica bom, tá? Nós temos, então, as perninhas feitas com tirinhas de silicone, né? Pode ser também de latex, tá? Não tem problema. Vamos precisar de um arame fininho, tá? Pode ser de 0,15 a 0,25 para fazer o antirrosco. De preferência, arame de inox. A carapaça está aqui, né? Já com os olhinhos fixados. Depois a gente vai entrar em detalhes. Ela tem a parte inferior feita um rebaixo, tá? E a parte de cima nós modelamos, então, no shape que assim desejarmos fazer a carapaça. Se água é salgada ou água doce, tá? Depois a gente vai esmiuçar isso melhor. Vamos, então, especificar o material que eu utilizei neste primeiro padrão de carapaça, tá? Que é o do Seripatola. Depois eu vou falar sobre mais dois materiais que eu utilizo para fazer carapaças. Este aqui é uma carapaça que está macia. Não sei se vocês conseguem perceber, tá? Ela é feita, logicamente, de espuma, né? Que é este padrão de espuma aqui, ó. Tá? É uma espuma chamada espuma de poliuretano. Ou seja, trocando para o nosso bom e velho português, espuma de colchão, tá? Ou, no caso, esta aqui é espuma automotiva. Era de um banco de um carro de um amigo meu, que estava se danificando. Ele resolveu trocar o estofado do carro. E eu tirei uns pedaços para aproveitar este material e fazer uns testes. E funcionaram muito bem. Não só como carapaça, como moscas para pesqueiro, que eu vou falar em outro vídeo qualquer. Muito bem. Este material, então, aqui, ele assim aceita bem ser modelado. Nós pegamos, então, uma matriz de corte, feita de papelão, desenhamos e utilizamos a caneta para, assim, fazer o shape, o desenho do formato. Cortamos com a tesoura, né? E vamos ter, então, um modelo ainda a ser feito. Ou seja, os rebaixos de um lado e do outro e o acerto para criar aí todo o shape necessário da carapaça, né? Então, a gente, com a tesoura devagarinho, a gente vai cortando com calma, para não desgastar demais. Vai cortando, vai cortando e vai fazendo o shape, tá? Modela aí o jeitão da carapaça, né? Ela fez o jeitão todo da carapaça, chegou nesse nível que está aqui. Nós vamos, então, escavar um buraco central aqui, na parte de baixo, utilizando o ferro, o ferro de solda. O ferro de solda com a ponta de um prego, tá? De forma que esse material aquecido vai fazer aqui o rebaixo que a gente precisa. Para que eu preciso desse rebaixo? Esse rebaixo tem duas funções. Uma, acomodar a linha de nylon que sustenta os olhos, ó. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui de baixo. Ela transpassa por aqui por baixo. E a segunda, ela fica mascarando o nosso lastro que é feito com a semente de oliveira, tá? Então, tem essa dupla função. E também, gerar aqui uma área para cola, para a gente colar. Que essa carapaça vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Tá? Vai cair aqui em cima, ó. Ok? Só que os olhos vão ficar aqui. Esses olhinhos aqui não vão cair aqui, tá? E vão ser retirados daqui, gente. Vai fazer o ciri sem esses olhos aqui, tá? Isso aqui é um outro modelo. A carapaça já é esse modelinho aqui, tá? Ou a gente bota a carapaça sem os olhos. Aí é critério de quem vai fazer, tá? Muito bem. O outro material que eu posso utilizar para fazer carapaça é bastante inusitado. Esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui de manta. É como se fosse uma manta, tá? Ela é retirada da onde? Geralmente, nós temos essas esponjas de lavar louça, tá? Essa parte verde aqui é esta aqui, tá? Logicamente que eu comprei uma esponja apropriada só para fazer esse fim, né? Quando essa esponja se danifica, fica muito ruim. Mas se ela ainda tiver com meia boca, ainda tiver condição, a gente destaca aqui, ó. O material, ó. Tá, ó. E ainda dá para fazer carapaças, como está aqui, ó. Carapaças utilizando esse material. E aí a gente pode aplicar aqui com cola à base da resina pescarte e dar um acabamento aqui com uma camada de resina por cima. E aí pintamos da cor que a gente pode assim desejar. Isso é mais um material aí para a gente considerar carapaça. E o último material, bastante inusitado, é esse aqui, ó. Que nada mais é do que carpete, tá? Às vezes a gente tira carpete da casa da gente ou conhece algum amigo que está tirando carpete. E o carpete, ele tem uso não só para fazer carapaça, como eu já fiz algumas, tá? Usando o carpete, como também para pesqueiro, mosca de pesqueiro. Vamos fazer aprender, então, três materiais inusitados que a gente pode fazer carapaças. Vamos entender alguns detalhes que eu assim vou explicar. Quando a gente fizer, então, o nosso padrão de shape do nosso siripatola, tá? Nós vamos, então, fazer a aplicação da carapaça. A primeira é com uma espuma, não é? De uma densidade boa para a gente conseguir, então, trabalhar sem ter problema. E eu sugeri que a gente usasse essa manta verde aqui para fazer a segundo tipo de carapaça. Algumas pessoas podem me perguntar, Poxa, mas por que você não usou essa parte amarela aqui para fazer a carapaça? Porque ela é de uma densidade muito macia. Ela não vai dar um bom trabalho, tá? Não vai ser fácil de modelar, nem vai ser fácil de se manter numa condição como esta aqui, com uma densidade mais alta. Esse padrão de espuma aqui é diferente desse. Não que a gente não possa aproveitar esse padrão de espuma para fazer outro tipo de mosca. Mas carapaça não fica muito legal, não. Esta verde aqui, nós vamos fazer dois padrões de carapaça. A de cima e a de baixo. Então, nós temos aí o seripatola. Ele está sem a carapaça. Pode pescar assim? Pode. Agora, se a gente quiser incrementar mais a mosca, botando as garrinhas, as patinhas traseiras, como foi aqui o seripatola AZ2, a gente pode, então, melhorar. Se caso você queira fazer só a carapaça, vamos, então, especificar os detalhes. O material, então, é este aqui, não é? A manta. A manta, se a gente for colar diretamente aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, não é? Porque ela, para colar aqui, é possível. Não tem problema. A gente pode colar desta forma aqui. Mas a resina UV, ela tem que pegar a luz em cima, tá? Então, atrapalha um pouco. Então, como é que é o grande segredo aqui do pulo do gato? A gente tem esta parte de baixo aqui, e a gente vai fazer um furo na parte de cima, então. Para assim, ó, acomodar aqui mais fácil, ó, o encaixe aqui, e acomodar esta parte central aqui com cola epóxi. Então, a gente bota a cola epóxi da Pescarte aqui, joga a luz UV, e vai secar esta parte de cima aqui. Secou, resinou esta parte de cima, esta parte central, aí sim, a gente vai com um pouquinho de cola, e finaliza aqui, ó, tá? Finaliza aqui. Como o material, ele é bastante poroso, dá para ver o outro lado, a luz consegue penetrar aqui e curar a resina, tá? Na parte de baixo. Aí você fecha toda a carapaça do seu cirizinho, ou do seu caranguejo, o que seja, né? O outro padrão, utilizando então o carpete, nós vamos fazer o mesmo processo, tá vendo? Eu cortei, fiz um furo, pode ser feito com vazador, tá? Ou com a tesoura. E aí nós vamos fazer o mesmo processo, encaixar aqui, tá? acomodar aqui as perninhas na posição, encaixou direitinho, posou numa superfície, pega a resina, coloca aqui, dá a luz UV, espera secar. Faz um rebaixamento aqui, ó, também com um pouquinho de resina nessa parte aqui, ó, para proteger, tá? E sela com luz. Pintou? Qual é o tipo de pintura, que material eu posso utilizar aqui para dar acabamento? Você pode usar a caneta, tá? A canetinha, a canetinha, a prova d'água. Você pode usar esmalte. Eu usei esmalte, ó, de várias cores, tá, ó, esmalte verde, prateado, roxo, tem de várias cores. A gente pode pintar a carapaça, então, com várias cores, utilizando esmalte. E depois a gente pode passar ou uma camada fina de resina pescarte, por cima, para dar um acabamento assim, ó, como vocês estão vendo, ou uma camada de verniz, tá? Verniz de uso geral. Deixa secar, fica legal também, tá? E aí vocês têm aí, ó, uma carapaça. Seguindo com mais dicas para uso, na nossa pesca com mosca, aqui na minha mão, tem um acessório bastante interessante que nós podemos fazer para assim melhorar a efetividade da nossa pescaria com mosca. Não sei se aqueles que me assistem sabem de antemão do que se trata esses dois itens aqui, tá? O amarelo ou o vermelho. São a mesma finalidade. só varia na cor. Para aqueles que estão começando na pesca com mosca, este é um acessório indicado para pescarias com moscas de fundo ou ninfas, tá? Ração afundante. Para que que serve isso? Nós colocamos, então, este acessório no nosso líder, num certo ponto do nosso líder e vai com isto aqui. Manter-se na flutuação vai ajudar a nossa fisgada. O nome desse acessório aqui é chamado de Fly Indicator ou como alguns gostam de falar aí indicador de fisgada ou indicador de pique, tá? De modo que esse material aqui essas fibras aqui a gente pode encharcar com algum produto que repele a água, tá? De forma assim manter a flutuação por um longo tempo. As cores têm que ser viva para você conseguir ver então, quando o peixe afundar esse indicador significa que ele está tomando a sua mosca. Então, é a hora de você fisgar, tá? Ele é composto, então, por um o-ring e por esse tufo de material sintético. Existem variados tipos de indicador de batida. Como é o nome técnico, então, desse padrão de indicador? Ele é conhecido como Young Strike Indicator, tá? Se vocês pesquisarem aí vocês vão achar. Este padrão, então, é conhecido, trazendo para o nosso português, indicador de fio, tá? Porque ele usa essas cerdas aqui, tá? Nós podemos aplicar diretamente a cerdas no líder ou desta forma que eu estou usando aqui, tá? Vai depender aí do tipo e metodologia. Nós vamos, então, descobrir como é feito este material aqui, de onde é que ele sai, não é? Os o-rings são reciclados geralmente de alguns equipamentos que utilizam esses vedantes, tá? Quando eu faço manutenção no meu filtro da minha casa, pode sair um o-ring, algum equipamento de carro, tá? Então, a gente separa isso aqui. Mas, se você não tiver condição de encontrar um o-ring reciclado, tá? Você pode comprar em lojas especializadas de mecânica. Com certeza, isso é uma pecinha bem barata de se encontrar. Não é nada difícil, tá? Muito bem. As cerdas que são aqui em amarelo e vermelho, cores vivas, pode ser verde também, sai, quando eu faço a reciclagem da minha caneta à prova d'água. Quando ela já está gasta, seca, eu não jogo fora. Eu desmonto a parte aqui da caneta, da parte de trás, e retiro a fibra, tá? Essa fibra aqui que já está seca, mas tem uma coloração, a gente vai aproveitar, então, para fazer esse sistema aqui, ó, de flutuação. Dá para fazer moscas também? Dá. Mas a gente vai usar para isso. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu tiro esse segmento aqui, plástico, né? E exponho a fibra. Exponho a fibra. expus a fibra. Eu não vou usar esse tufo todo. É muito, é muito pelo aqui, é muita cerda. Eu vou usar uma quantidade menor, tá? Vou usar pelo menos, dá para fazer dois aqui. Se eu dividir, dá para fazer dois, tá? Dois indicadores aqui. Então, eu tenho que ver um volume aqui que seja salutar aqui para o meu o-ring. Então, eu tenho aqui um o-ring, como é que eu vou conseguir passar isso aqui? O ideal, ou você usar um sistema de alicate ou de uma pinça para assim você passar para dentro do sistema aqui, tá? Passou, só tirei a metade, ó. A gente dobra ao meio aqui, dobra ao meio, solta aqui a nossa pinça, dobra ao meio, e vai segurar aqui, ó. De forma que ajude aqui na hora da gente fazer o quê? O atado. Como vocês podem ver aqui, foi atado com linha. Então, nós pegamos a nossa linha de atado, uma 3 barra 0, seguramos aqui na parte de baixo e vamos atar aqui dando uma pressão aqui de forma que ele fique bem firme aqui, ó. Vamos fazendo aqui um atado forte aqui e aí demos um nozinho aqui e passamos um ponto de cola. Damos aqui um nozinho de... que usamos na nossa o atado de mosca e cortamos aqui a linha excedente de um lado e de outro. Passamos um pontozinho de cola e vamos então cortar aqui no tamanho mais ou menos que a gente necessita. Tá? Cortamos aí no tamanho que a gente necessita, soltamos aqui e eriçamos as cerdas aqui. E vocês tem aí um Ian Strike Indicator. É só ajeitar aqui a cerda para ficar mais bonitinho e quando for usar a gente aproveita então e aplica um pouquinho de material um silicone ou um material isolante que venha evitar que a água penetre aqui e mantenha flutuação. Tá? Tá aí o meu indicador. Vamos falar sobre outros indicadores de batida ou de PIC tá? Ou Fly Indicator e com isso vocês vão aprender mais dicas de como fazer indicadores de forma caseira e